Fala pessoal do YouTube, estamos começando agora mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube e hoje segunda-feira, dia 8 de agosto, vamos estudar a respeito do descanso sabático a cada dia esse vai ser o nosso tema de hoje, então não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever pra você não perder os próximos vídeos e vamos começar agora mais uma vez um estudo da palavra de Deus e eu já quero começar com um trecho da nossa lição da escola sabatina a promessa do descanso que Deus fez aos israelitas, peregrinos e errantes se estendia além de um dia semanal de descanso então o que acontece? Deus apenas, ele não selecionou, veja, Deus apenas não selecionou o único dia mas o que Deus quer é que a gente viva a essência do sábado em cada dia da semana e quando chegar no sétimo dia que é o ápice da criação, é nesse dia que a gente vamos viver o ápice então o que é que Deus quer? Que todos os dias a gente possamos viver, que a gente viva a cada dia a essência do sábado vamos lá, a promessa eu lhe darei descanso envolvia estilo de vida e não apenas um dia uma vida de completa confiança em Deus e de união com Ele então Deus não quer que a gente, veja só, Deus não quer que a gente se dedique a Ele apenas no sábado o que Deus deseja é que a gente viva a essência desse dia todos os dias de nossa vida porque quando a gente fazemos isso, a gente estamos demonstrando através das nossas boas obras nós estamos demonstrando para as pessoas através das nossas boas obras o Deus que a gente serve e a nossa obediência a Ele então qual que é a essência do sábado? bom, o sábado tem algumas essências por exemplo, a essência da liberdade ou seja, nós somos libertos do pecado ou seja, nós somos libertos do pecado então devemos viver com essa sensação de liberdade liberdade do que? Liberdade do pecado a gente éramos cativos Jesus veio, a gente aceitamos a Ele entregamos nossa vida a Ele e Ele nos libertou do pecado portanto, a gente somos libertos do pecado graças a Deus eu posso ouvir o seu amém? eu posso ouvir o seu amém? então põe aqui nos comentários uma outra essência uma outra essência do sábado é a questão da gratidão uma outra essência do sábado é a gratidão então quando eu guardo o sábado eu estou agradecendo o presente que Deus me concedeu e a sua graça e misericórdia uma outra essência do sábado é que eu reconheço o Senhor como meu criador quando eu guardo o sábado eu reconheço que Ele é aquele que me criou que me formou e que estabeleceu esse dia para que eu pudesse me conectar uma outra essência do sábado é a conexão com Deus e eu não tenho apenas que me conectar gente, não funciona assim não funciona assim eu passo seis dias da semana sem ler a Bíblia sem estudar a lição e eu só pego na lição só pego na Bíblia no sábado não é assim que funciona quando a gente pregamos o Evangelho durante a semana quando a gente estudamos a palavra durante a semana quando a gente oramos durante a semana quando fazemos isso nós estamos vivendo a essência do sábado durante toda a semana e quando finda-se a semana onde chega o bendito sábado às 24 horas sagradas é onde a gente chegamos digamos que no ápice da coisa então Deus quer que a gente vivamos a essência do sábado em cada dia da nossa vida não só na semana não só no mês mas todos os dias de nossa vida devemos viver a essência do sábado visto que Deus se refere a esse descanso como o meu descanso é evidente que ele é um dom divino veja só o descanso sabático que Deus ele concede a mim a você além de ser um presente ele é um dom divino e esse dom ele está disponível para todas as pessoas esse presente divino ele está disponível para todas as pessoas o que cabe a nós é simplesmente assim não eu quero esse presente eu quero esse dom que Deus tem para mim eu quero tomar posse disso então quando eu descanso eu estou recebendo esse presente que Deus está me concedendo qualquer incrédulo pode descansar de seu trabalho físico mas apenas quem crê em Jesus pode descansar na obra de Deus passada aliás a passada a presente e a futura então gente quando 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 se fala do descanso do descanso literal qualquer pessoa pode fazer isso mas quando se trata daqueles que creem em Jesus a gente descansamos na obra do Senhor com a consciência ou seja tendo consciência sabendo do que a gente estamos fazendo mesmo para aqueles que pela fé aceitam o meu descanso ainda resta a expressão mais plena desse descanso quando os salvos descansarão eternamente da tentação aliás das tentações das consequências do pecado e da vida em um mundo de maldade então o descanso ele tem uma representação de de liberdade você sabia que o descanso ele tem uma sensação de liberdade o descanso significa o deixar de fazer um ato por exemplo durante a semana eu tenho as minhas atividades profissionais eu tenho o meu Youtube eu tenho enfim as minhas coisas só que quando chega no sábado essas atividades elas são interrompidas durante 24 horas então as 24 horas sabáticas eu não faço nenhuma atividade profissional durante as 24 horas sabáticas eu não faço nenhuma atividade de cunho pessoal não durante esse período eu deixo de praticar essas atividades essas atividades ou seja eu descanso nelas aliás delas não nelas mas delas eu descanso delas e eu começo a praticar as atividades que me aproximam de Cristo não é que eu não faça isso durante a semana não é que eu não faça isso durante a semana é que no sábado ele é o dia principal ele é ele é ele é eu posso definir como o principal é o ápice não que eu não estude a Bíblia todos os dias não que eu não pregue durante a semana mas o sábado ele é o ápice da criação o sábado ele é o principal e nós devemos viver a essência do principal devemos viver a essência do principal todos os dias não só da semana não só do mês mas de toda a nossa vida então o que é que acontece quando eu passo a viver a essência do sábado durante toda a semana quando começo a fazer isso eu vou percebendo que realmente quando eu pratico com consciência eu noto coisas diferentes e eu quero desafiar você para encerrar esse nosso vídeo aqui de hoje segunda-feira eu quero desafiar você eu quero desafiar para você guardar o sábado conscientemente sabendo do que você está fazendo e que devemos praticar que devemos praticar o sábado e que devemos viver a essência sabática a essência do sábado todos os dias de nossas vidas então pessoal que a gente possamos praticar a essência do sábado todos os dias da semana todos os dias do mês do ano enfim então que a gente possamos praticar a essência do sábado durante todos os dias de nossa vida pessoal eu vou ficando por aqui eu aguardo vocês o nosso próximo vídeo e não se esquece de curtir o vídeo se inscrever para você não perder os próximos conteúdos porque todo dia tem aqui um conteúdo para ajudar você eu quero te convidar para você conhecer os meus livros digitais que eu escrevi para ajudar você na sua caminhada cristã caso você queira conhecer o link deles estarão na descrição do vídeo e também nos comentários fixados aqui abaixo caso vocês queiram conhecer os links para você ter acesso estarão aqui na descrição e também nos comentários pessoal vou ficando por aqui e até nosso próximo vídeo tchau